Esses foram os produtos recuperados pela Polícia Militar no final da tarde de sexta-feira em Pato Branco. Bebidas, cigarros e uma quantia em dinheiro. Os produtos estavam com três jovens que praticaram roubo em uma empresa de bebidas. As equipes da Polícia Militar deslocaram o hotel local e realizaram as diligências. E nas proximidades da Avenida Brasil com a Rua Farrapos, a equipe abordou dois adolescentes com as características repassadas pelo solicitante. E depois, na Avenida Brasil Prosto ao Cemitério, foi abordado mais um rapaz com as mesmas características. Nas proximidades dos adolescentes foi localizada uma mochila que contia diversas essências de narguile, carteiras de cigarro, bem como sete garrafas de bebida alcoólica, alguns isqueiros, papéis de seda. E com esses indivíduos também foi localizada uma faca, que foi utilizada pela ação desses indivíduos. Os indivíduos têm respectivamente 15, 16 e 19 anos. Os três foram encaminhados à quinta SDP.